Padre Léo chegou a dizer, ser cristão é ser diferente, também no jeito de pensar e enxergar a vida. É preciso aprender a ver os acontecimentos de nossa vida a partir da vitória, da ótica do amor de Deus. Eu não sei como é que você está conseguindo enxergar a sua vida hoje, mas a mensagem desse vídeo é para você entender que você deve ter um olhar de fé para tudo o que te acontece, a ótica do amor de Deus. Quando o Padre Léo disse que ser cristão é ser diferente, é porque nós possuímos uma luz diferente, a luz que vem do céu, a força que vem do coração de Deus. Independente dos seus sentimentos, do período difícil que você está vivendo, a situação complicada que você vive na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, não sei aonde é o campo de desafio que você está. O que eu quero te dar a certeza é que o Senhor te convida a ter um olhar de positividade. Ser cristão é ser diferente, fazer a diferença. Enquanto o mundo prega o ódio, a vingança, a raiva, a guerra, nós temos uma mensagem diferente. A mensagem que cura, que liberta, que transforma os corações mais oprimidos, os corações que estão afastados da luz. Nós precisamos ir até eles, levar esta diferença que vem do alto dos céus. Padre Léo chegou a dizer, no jeito de pensar, o nosso jeito de pensar, meus irmãos, tem que ser diferente, tem que ser um jeito positivo, feliz, nós temos que ter um jeito de pensar de vitória diante de toda e qualquer tribulação. Recebe a tua paz através desse vídeo. Saiba que Deus queria escrever esta carta em seu coração. Enquanto eu estou falando aqui, olhando para essa paisagem tão maravilhosa, essa paisagem tão tocante, eu tenho certeza que Deus está escrevendo em teu coração aquilo que você tanto esperou Ele escrever. Porque nesse momento há algo diferente acontecendo na sua vida. Eu não sei aonde você está nesse momento, mas eu tenho certeza que essa mensagem, ela está chegando até as profundezas do teu coração para te dizer. Seja diferente, entregue a sua vida a Deus, receba a luz que vem do alto dos céus e tenha certeza que essa luz vai firmar os seus passos. Mesmo que tudo esteja difícil, você vai vencer. Porque Jesus segura na tua mão. Quando o Padre Léo chegou a dizer que nós temos que ser diferentes no jeito de pensar, de enxergar a vida, como é que você enxerga a sua vida. Veja só a positividade que esse lugar nos chama a pensar, nos chama a refletir, os animais. Tudo que está aqui, gente, é algo puro, preparado por Deus. Os animais, as plantas, esse lugar maravilhoso. Veja que pensam, nós precisamos olhar para toda essa realidade e trazer para a nossa vida a comunicação preciosa de Deus. O Senhor que traz a mensagem para nós, uma mensagem de cura e de libertação. Tenha certeza que você nasceu para ser diferente. Você nasceu para ser vencedor. E toda história, de todo vencedor, é uma história única. Eu não sei se você já parou para pensar, mas toda pessoa que é vista como vencedora, você pode ter certeza que ela não tem uma história igual às outras. Nenhum vencedor é igual. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que essa mensagem possa tocar o seu coração e que o Espírito Santo continue guiando os teus passos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.